E aí galera, nós assistimos o canal Clube Rádio News e neste vídeo é o seguinte, deixa eu falar uma particularidade aqui que talvez vocês não conseguem entender e aí chove de perguntas, aí as perguntas, claro, nós temos que responder as perguntas e é bom responder as perguntas, mas a gente conversa, fala, 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 aí pergunta outra vez, pergunta outra vez, pergunta outra vez e acaba não chegando a uma conclusão, então eu quero dizer sobre o histórico ESR, mas eu gostaria que você ficasse até o final do vídeo porque é interessante você saber sobre o histórico do ESR, que é crucial para você ser aprovado ou reprovado no cartão de crédito ou qualquer um outro financiamento que você fizer, ok? E também poderá no cartão de crédito e empréstimo pessoal validar a quantidade do limite, ok? Assim, se você vai ter X de limite, tanto no cartão de crédito quanto no empréstimo pessoal isso tudo é o histórico ESR. O score no Serasa, SPC Boa Vista, no SPC, ele influi, mas ele não é o crucial, ou seja, ele não é o essencial para poder te aprovar ou te reprovar, ok? Eles também consideram, porque eles vão ver se a pessoa está endividada ou não Então, se o score está 450, 500, 600, ele significa que a pessoa não está inadimplente, só isso, ok? E poderá também, na política interna do banco, saber o seguinte, esse camarada, ele está assim porque tem vários bancos consultando ele é o que eles podem presumir, ok? Então, mas o histórico, é por isso que eles vão lá no histórico ESR Esse histórico ESR, ele foi uma complementação para regularizar os birôs de crédito O que os birôs de crédito não pode, não pode de jeito e maneira mostrar o ESR mostra para que o banco, ele fica sabendo com quem ele está lidando, ok? Então, galera, é o seguinte, então vamos lá, eu vou explicar para vocês direitinho o que e como funciona Eu já falei em vários vídeos, mas aí como os vídeos ficam perdidos, porque eu tenho 400 vídeos, então fica perdido Então a gente tem que estar sempre atualizando para que os meus inscritos entendam sobre o ESR, ok? Galera, é o seguinte, só que eu vou pedir para você, aquele que não é inscrito no canal, dá aquela força, inscreva-se no canal aí, dá o seu like, o seu dislike e aí clique no sininho para receber o novo vídeo, é totalmente gratuito, ok? O ESR do Banco Central, ele é regularizado pelos legisladores Aí quem são os legisladores? São os deputados federais que fazem as leis, ok? Então, o juiz, qualquer outro tipo de juiz, ele não pode ir contra a lei dos legisladores, não podem Eles têm que fazer valer a lei Então, muitos inscritos meus falam assim, ah, mas o banco, eu paguei o banco, fiz um acordo, paguei eles depois de um ano de atraso, mas está lá Vou na justiça, não adianta, porque esse histórico, ele não já diz histórico, ele tem que estar escrito tudo Todas as transações que você fizer no seu CPF, acima de 200 reais, está escrito no ESR Não tem como o juiz mandar tirar, não tem, isso aí é uma lei Então, não tem como o juiz mandar tirar, tira, não tem Então, está escrito lá, se você pagou, quando você pegou, quanto tempo ficou para você pagar, quanto você pagou, se você deu prejuízo ou não Então, não tem, ah, eu vou colocar, não, ah, eu paguei, sim, você pagou Você pagou, mas o teu histórico está lá, não tem como apagar o teu histórico, não tem E aí, bom, vamos lá, digamos assim, tu pegou mil reais, tá, você pegou mil reais, eu estou falando um exemplo Você pegou mil reais com o banco X Aí o teu nome, fulano de tal, pegou mil reais no dia 10 de janeiro de 2021 Para pagar 10 prestações de 100 reais, que vai vencer todo dia 10 de cada mês Está lá, né, o vencimento está escrito lá o histórico Quando chegou no dia 10 de fevereiro, você não pagou Aí o que aconteceu, o teu juros foi aumentando Foi aumentando porque isso aí também é juros em cima de juros Porque quando você pegou o dinheiro, você assinou um contrato, você assinou um termo E aí foi juros, aí vai juros Quando deu março, você não pagou a primeira e nem tampouco a segunda Aí está escrito lá no SR Que você pegou mil, as parcelas eram todo dia 10 E você já atrasou a primeira, já atrasou a segunda, está lá tudo atraso E está lá, e correndo juros Está tudo escrito lá, é o SR E aí você, o banco ligou para você, olha, fulano de tal Vamos aqui fazer um acordo, vamos pagar Porque o banco tem interesse de receber, ok? Vamos pagar Ah, tá bom, então eu vou pagar Aí você vai lá, paga tudo que você deve Sem, não pagou, tudo, tudo Você não ficou devendo um cental O acordo seu era, não, eu quero pagar todo Integral, quanto devendo? Ah, já está em 1.600 reais, então toma aqui, os 1.600 você pagou Aí, o que vai acontecer? Ah, tira o meu nome lá do histórico Ele não vai tirar, não é assim que funciona Então, é o que vai acontecer o seguinte Quando você pagar, a base está escrito lá Eles têm até 30 dias Eu vejo bem, eles têm até 30 dias Porque não é eles, mas sim o sistema do banco central Para poder mudar, para poder se atualizar Para poder atualizar lá o teu histórico Ok? Eles têm até 30 dias Se você durante esses 30 dias, se você pegar um crédito Em outro banco, pedir um outro crédito Quando aquele banco for lá, dá uma olhada Ele vai ver que ainda está em aberto Porque eles têm esse prazo O sistema do banco central tem esse prazo Para atualizar, ok? Então você tem que esperar mais de 30 dias E quando passou de 30 dias Que for lá, vai estar escrito exatamente assim Que você pegou Tudo aquilo que eu falei atrás Você pegou mil para pagar 10 pessoas de 100 reais Mas você atrasou Está lá todos os atrasos E embaixo vai estar escrito Quando você pagou A data que você pagou O quanto você pagou E se deu prejuízo ou não Nesse caso, quando você pagou integral Não deu prejuízo Isso está escrito lá Não tem como tirar Não dá Vou colocar na justiça Vai colocar na justiça Não vai, não tem como tirar Porque é exatamente o que você fez O teu histórico O que você fez E foi lá e fez Então eu sugiro o seguinte, galera Se possível Nunca paga nenhum empréstimo Nenhum cartão de crédito Nada com atraso Porque isso fica tudo escrito no histórico E aí esse histórico Ele é crucial Para outros bancos Te dar Te oferecer O crédito Tanto no cartão de crédito Conto no empréstimo pessoal Conto no cheque especial E ou Nos financiamento Que você fizer De casa De carro Enfim Qualquer tipo de financiamento Então Não adianta Então já está Eu estou aqui Respondendo Aos meus inscritos Porque tem inscritos Que falam Ah, mas eu paguei Tá lá Eu vou lá no SR É um histórico Como acabei de falar Não tem como tirar Tem como sim Colocar que você pagou Pagou tal dia E não deu prejuízo E se você pagar Com desconto Está escrito lá O prejuízo Que você deu banco Você estava devendo mil E pagou com setecentos Então você Embaixo está prejuízo De trezentos Isto Os outros bancos Eles vão ver Quando vão consultar O teu histórico SR Porque senão Não adiantaria nada O histórico SR Não adiantaria nada Ah, mas eu paguei Eles tem lá que raspar E tirar tudo A pagar Não, aí Para que então O histórico? Ok? Então não é um histórico Não é um histórico É toda A tua Histórico SR É toda transação financeira Acima de duzentos reais Então galera Eu tive que falar Para fazer esse vídeo Para você conseguir entender O que é o histórico SR E muita gente Está colocando a justiça E uns A maioria A maioria deles Esmagadora Está perdendo Porque não tem como O juiz mandar Tirar Algo que é Feito pela lei Ok? Galera Espero ter ajudado vocês aí Muito obrigado E fui